Bicha, esse povo pode se matar, eu tô pouco me fodendo, pra mim a única pessoa que importa é ela Nosso rótulo é tão neon, se destaca, o que restou de outro mês, outro ano se apaga Eu te amo muito mais, que essas vadias, entreguei o meu melhor, pra nos manter nessa vida Isso foi, isso foi, tudo que eu quis fazer, fiz apenas por você, depois de ver uma turnê Eu te amo muito mais, que essas vadias, entreguei o meu melhor, pra nos manter nessa vida Amiga, disse, não seria fácil, nosso jeito de viver, foi alterado, mas como fucking divas Fomos até a China, com piadas e rimas, fomos as favoritas Matagadas, que se foram apagadas, entre quatro gays, tem o que fazer Falo as duas, vivendo num novo rom, entre muitos gays, tem o que fazer Nosso rótulo é tão neon, se destaca, o que restou de outro mês, outro ano se apaga Eu te amo muito mais, que essas vadias, entreguei o meu melhor, pra nos manter nessa vida Isso foi, isso foi, tudo que eu quis fazer, fiz apenas por você, depois de ver uma turnê Eu te amo muito mais, que essas vadias, entreguei o meu melhor, pra nos manter nessa vida Eu fiz demais, eu lutei por nós duas, eu consegui, eu ganhei a batalha O jogo é afim, e não me arrependi, chegou nosso momento de brilhar aqui Matagadas, que se foram apagadas, entre quatro gays, tem o que fazer Falo as duas, vivendo num novo rom, entre muitos gays, tem o que fazer Nosso rótulo é tão neon, se destaca, o que restou de outro mês, outro ano se apaga Eu te amo muito mais, que essas vadias, entreguei o meu melhor, pra nos manter nessa vida Eu te amo muito mais, que essas vadias, entreguei o meu melhor, pra nos manter nessa vida